Galera, sabe o que eu tava me ligando? De que na maioria das vezes, quando eu gravo um vídeo aqui pro canal falando pra vocês qual iPhone vale ou não a pena comprar em 2022, qual é o melhor iPhone pra você e coisas do gênero, eu tô falando, na maioria dessas vezes, com pessoas que, teoricamente, têm poder aquisitivo pra comprar o seu próximo smartphone, nem que seja de forma parcelada. Mas eu me esqueço de que uma grande população de inscritos aqui do canal é composta por jovens, por estudantes, pessoas que não vão conseguir comprar sozinhas o seu próximo iPhone e vão precisar, por exemplo, da ajuda dos pais. E é por isso que, nesse vídeo, eu quero falar pra vocês qual é o melhor iPhone para estudantes em 2022. E quando eu faço um vídeo como esse, eu tenho que deixar cair por terra várias afirmações que eu fiz anteriormente aqui no canal, como, por exemplo, um iPhone que tá prestes a não receber mais atualizações do iOS e dizer que ele não vale a pena. Talvez pra essa pessoa, vale a pena. Afinal de contas, o dinheiro que vai estar sendo posto pra comprar o iPhone não é dela, é dos pais, possivelmente. E você não quer, por exemplo, botar o seu pai endividado só pra que você tenha um iPhone mais novo, né? Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Bom, pessoal, as minhas primeiras indicações, então, para estudantes são os iPhones 8 e 8 Plus. O 8, pra quem quer um celular um pouquinho menor e mais discreto. O 8 Plus, pra quem quer uma tela um pouquinho maior. Embora ela não seja tão grande assim por conta da testa e do queixo do iPhone 8 e 8 Plus, enfim, são os smartphones excelentes que você consegue utilizar pra basicamente todas as finalidades que o estudante vai precisar. O mais bacana disso tudo é que são smartphones que vão ter atualizações seguramente até ano que vem, então você não precisa se preocupar com isso. E você também consegue ele por valores muito bacanas hoje em dia. Através de importadores, revendedores Apple confiáveis, você vai encontrar esses smartphones aí na casa dos R$2.300, R$2.500, dependendo do armazenamento interno, 64 GB ou 256 GB. Então essas são excelentes recomendações pra quem tá um pouco apertado de grana e quer sim entrar pro universo Apple e ainda tá nessa fase de estudante, enfim. Bom, galera, agora a gente vai continuar esse vídeo. Eu vou continuar dando dicas pra vocês em um outro ambiente, em um outro cenário, porque hoje foi dia de vir pra cidade de Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Dá até pra ver um pedacinho da ponte Rio-Niterói ali atrás. Eu vim acompanhar a minha namorada que veio fazer um concurso público, só que acabei de receber uma mensagem dela enquanto eu tava gravando esse vídeo, dizendo que acabou de fazer a prova. Então eu vou buscar ela agora, a gente vai voltar pra capital e daqui a pouquinho a gente continua com as dicas. Bom, galera, de volta em casa e é hora da gente continuar com a nossa lista de indicações de melhores iPhones para estudantes em 2022. Eu tenho mais três indicações e o primeiro dessa listinha é o iPhone XR. Mas por que o iPhone XR se ele foi lançado junto com o XS e o XS Max, que inclusive tem uma tela maior e melhor do que a do XR? Dois motivos muito simples, galera. Preço, afinal de contas, ele foi lançado com a proposta de ser uma alternativa mais barata do que os irmãos e também bateria. O iPhone XR, nessa geração, foi o iPhone com a melhor bateria e a gente sabe que estudantes precisam de smartphones com bastante bateria. Eles precisam que o telefone dure o máximo de tempo possível fora de uma tomada. Você pode estar na escola, na faculdade, nem sempre você vai ter acesso a uma tomada de maneira fácil. Então, é por isso que eu indico o iPhone XR e não o iPhone XS ou XS Max. E eu não preciso nem dizer de que se o iPhone 8 e 8 Plus já eram capazes de fazer tudo que um estudante precisa, é claro que com o XR você também não vai passar perrengue. Afinal de contas, ele tem uma tela maior do que a do 8 Plus. A tela aqui do XR é de 6.1 polegadas quando a gente compara com o 5.5 polegadas do 8 Plus. O penúltimo iPhone que eu vou indicar aqui nesse vídeo é o iPhone 11. E como eu já conversei anteriormente aqui no canal, na minha opinião, ele é o melhor e mais indicado iPhone para quem está querendo começar no universo Apple de uma maneira geral. Não precisa ser estudante. Inclusive, se você for estudante, você vai precisar de um pouquinho mais de poder de compra para ter um iPhone 11 comparado ao iPhone 8, iPhone XR. Mas ele é muito mais recente, ele é muito mais novo e muito mais poderoso também. Para vocês terem uma ideia, o A13 Bionic, que é o chip do iPhone 11, ele está dentro do iPad de nona geração, que foi lançado agora, recentemente. Então é um chip ainda super atual. Você vai ter atualizações por bastante tempo ainda. E esse chip, ele consegue melhorar suas fotos, seus vídeos. Inclusive, falando de foto e vídeo, o iPhone 11, ele ainda foi o primeiro a ter uma câmera ultra grande e angular, que na minha opinião, é a minha preferida. É a mais flexível, a mais divertida de se utilizar em um iPhone. Então, eu super acho que vale a pena, sim, você cogitar a possibilidade de comprar um iPhone 11 se você ou quem vai te ajudar a comprar o iPhone tiver um pouquinho só mais de grana e passa o iPhone 8 e o iPhone XR e já pula para o iPhone 11, beleza? Ele é uma excelente indicação, sim. Galera, e para fechar com chave de ouro, a minha terceira indicação vai para uma categoria de iPhones que eu nunca mencionei aqui no canal. Mas a gente não pode descartar quando a gente está falando sobre indicações para estudantes. E eu estou falando aqui do iPhone SE de terceira geração. Ele é o iPhone mais recente dessa lista e é claro que se você for comprar na loja da Apple, ele está bem carinho. Mas ele é o iPhone mais barato que a Apple vende hoje em dia e através, por exemplo, de importadores, como eu mencionei no início desse vídeo, você consegue pagar bem mais barato nele. E se torna uma decisão até difícil escolher entre o iPhone SE de terceira geração e o iPhone 11. Porém, se você quer um iPhone que vai ter longevidade, o SE de terceira geração ele é uma ótima pedida, porque ele tem o A15 Bionic. Por mais que ele esteja num corpo de iPhone 8, ele tem um chip muito mais poderoso do que todos os que nós mencionamos aqui. Ele tem o mesmo chip do iPhone 13 Pro Max, para vocês terem uma ideia. Então, não desconsiderem um iPhone SE de terceira geração, porque ele pode sim ser uma boa pedida. Se você quer um iPhone relativamente pequeno, para levar para qualquer lugar, enfim, esse daqui é uma ótima pedida. Até porque, hoje em dia, a gente precisa levar em consideração de que muita gente pega transporte público, precisa de um iPhone discreto, e pegar um iPhone grandão pode não ser uma boa também nesse sentido, beleza? Então, não desconsiderem um iPhone SE de terceira geração, dá uma olhadinha com importadores confiáveis, porque realmente você consegue encontrar ele num preço bacana hoje em dia, beleza? Bom, galera, e dessa forma a gente encerra a minha lista de indicações de melhores iPhones para estudantes em 2022. falamos de iPhone 8, 8 Plus, XR, 11, SE de terceira geração. Então, é isso aí. Se vocês curtiram esse vídeo, já deixem um like, se inscrevam aqui no canal para ter mais conteúdos como esse chegando aí no seu feed do YouTube. E a gente se vê agora no próximo vídeo. Eu sou o Gabriel, um forte abraço para vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho